Tem 20 anos e frequenta o curso de gestão desportiva. Francisco Manuel Cabeças Praia Azul diz ter um nome que simboliza a força da família. Força porque é da academia cigana. E como explica, nessa grande minoria o nome é importante. Pertence à Academia Ubuntu, um projeto de capacitação de jovens com potencial de liderança provenientes de contextos de exclusão social. Francisco Azul diz que gostava de inverter o abandono precoce da escola. Bom dia, eu sou o Francisco Azul e eu vou aqui falar um bocadinho hoje sobre como inverter a etnia cigana e sobretudo o abandono precoce na escola. Bem, os objetivos que eu venho aqui trazer são e venho mostrar são todos diferentes, todos iguais. Pelo menos no início, na barriga das nossas mães. Depois vou falar um bocadinho sobre o que é um cigano, a sua origem e o significado da palavra. Depois também vou falar um bocadinho como podemos inverter essa tendência e vou falar um bocadinho sobre o cigano normal. Eu, eu não sou um cigano normal. Bem, primeiro, na barriga das nossas mães. Nos primeiros nove meses, somos todos iguais. Depois vemos que não é totalmente assim, pois existem diferenças étnicas, familiares. Em nós, ciganos, eu costumo dizer que quando nós estamos na barriga das nossas mães, as nossas mães estão assim e fazem-nos carinhos na barriga e dizem tu vais ter que vender bem, tu vais ter que ir para a feira e vais ter que vender aquilo e vais ter que vender o outro. E vocês não, vais ter que ser um advogado, vais ter que estudar bem e não sei o quê. Nós somos diferentes. Pelo menos na barriga das nossas mães. Depois vemos que isso não é totalmente verdade. Nós crescemos e crescemos como pessoas e vimos que temos objetivos de vida tal como vocês. Bem, o cigano, origem ninguém sabe. Logo, somos um povo nómada. Há quem diga que nós do Egito ou da Índia. Eu sou português, eu nasci cá em Portugal, eu sou português. Eu digo que eu sou um cigano português. Bem, a palavra cigano tem vários significados. Tem um informal que é aquele que leva à vida errante. Depois, outro informal que é aquele que tem arte e graça para captar as vontades. E depois tem um mal, o pejorativo, que é aquele que haja com astúcia para enganar ou burlar alguém. Ou um burlão, um impostor, um trapaceiro. Epá, eu deixo que me lembre quando é que eu roubei. Só quando era um canino e ia aos supermercados, como todos nós, roubávamos ou um pacote de gomas ou qualquer coisa assim. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo de fazer qualquer coisa. Mas sou cigano. Ou seja, na barriga das nossas mães somos todos iguais. E eu estou aqui para dizer que quando eu cresci, hoje tenho 20 anos, que somos iguais na mesma. Só que eu tenho uma diferença, eu sou cigano. E eu estou aqui para inverter essa tendência, para inverter esse significado. Aquilo que haja com astúcia para enganar ou burlar alguém. Não. Eu quero ser aquele que tem arte e graça para captar a vontade. Bem, vou falar um bocadinho também do meu percurso. E antes, vou-vos dar algumas noções que eu acho que são importantes para demonstrarmos e para invertermos os papéis dos gigantes na sociedade. O primeiro que eu coloquei é, vocês, as pessoas normais da sociedade, é. Terem noção que não conseguimos transformar todas as pessoas e todas as realidades. Vocês, para ajudarem um cigano, para me ajudarem a mim, não podem querer mudar todos. Porque nós temos tradições muito enraizadas na nossa vida. Por isso, se vocês ajudarem e transformarem um cigano ou dois, transformar no bom sentido de trazer o melhor da vossa sociedade para os ciganos, eu acho que isso é espetacular. Têm que ter noção que não conseguem transformar todos. Mas podem inverter alguns papéis desses ciganos. Depois, essa parte é a minha. Vou ver se consigo começar a trabalhar nisso. Que é a criação, por parte dos ciganos, movimentos que reivindiquem os seus direitos. Ou seja, nós ciganos, temos direitos, mas não sabemos quais é que são. É verdade. Nós vivemos um bocadinho à parte da sociedade, mas está-se a criar uma geração, e eu quero fazer parte dessa geração, que se está a levantar agora, que querem fazer parte de vocês, querem fazer parte da sociedade, querem, se calhar não querem estudar muito, mas querem trabalhar, querem se divertir como vocês, querem ter amigos normais, e para isso não conhecer os nossos direitos. E o que é que nós temos que fazer? Criar movimentos? Criar sites na internet que digam que os ciganos não são só maus, não são só trapaceiros ou burlões, que somos aqueles que temos vontades e temos graça connosco para fazer várias coisas. Depois, também por vocês, e também por um bocadinho da mistura dos brancos e dos ciganos, é dar a conhecer a realidade da sociedade normal. Bem, nós sabemos que a sociedade normal é um bocadinho diferente da do cigano. O que é que vocês podem fazer? Para chegar ao pé dos pais, e dizer assim, olha, o seu filho tem que ir à escola. A escola é importante, as feiras vão acabar. Nós temos noção, só que não sabemos muito bem como agir. Não temos sensibilidade na área da educação, na área do trabalho, não temos nada disso. E essa é a parte que vocês nos podem ajudar. Eu ontem estava a falar com os meus colegas, eu dizia, epá, eu vou entrar lá e vou pedir ajuda. Epá, vocês têm que nos ajudar. Têm que nos ajudar para que nós possamos também fazer parte da sociedade. Ou pelo menos, aqueles que vocês, e aqueles que queiram ser transformados. depois, nós também podemos dar a conhecer as nossas realidades boas, as nossas tradições boas. Fazer com que vocês aceitem na vossa sociedade, ou pelo menos tentem complementar, ou aceitar. Por exemplo, nós respeitamos muito, 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 mesmo muito, assim, as pessoas mais velhas. É um hábito que nós temos, e eu acho que é bom. Epá, essas tradições nós dávamos a vocês. Não é que vocês não tenham. Tenham. Só que nós, tal como é na barriga da mãe, tens que ir para a venda, e não sei o quê. Nós é, tens que respeitar os mais velhos. Pronto. Isso é alguns dos projetos, dos projetos não, algumas palavras que eu vos disse aqui, para que vocês nos possam ajudar. Eu venho aqui pedir ajuda. Mais nada, ponto. Agora, o cigano normal e eu. Bem, o cigano normal dá pouca importância à escola. Eu meti muita importância à escola. Mas entre aspas, que é um, às vezes, de seis. Epá, o cigano eu disse que no barriga da mãe, tens que... Trabalhar muito cedo. Epá, eu quero trabalhar com formação. Quer trabalhar com formação. Depois, as regras bem vincadas. Logo de início, tu tens que fazer aquilo, e o outro, e o outro, e o outro. Epá, eu quero ser diferente. Eu quero inverter. Ou seja, eu quero retirar as regras boas dos ciganos, e aproveitá-las, para ter vantagem sobre vocês. No trabalho, no dia-a-dia, no cotidiano. se eu conseguir juntar-se tudo, podem ter a certeza que eu vou ter muitas armas, e muitas ferramentas, que vocês não têm. Epá, aqui estão alguns gigantes famosos. Aposto que ninguém sabia, ou poucos sabiam, que o Elvis Presley veio de uma família cigana. Sério? Podem ir à internet. Sou cigano, mas não estou aqui a enganar ninguém, está bem? Depois, obrigado. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin também era cigano. Depois está ali aquele rapazinho, também é cigano, está ali a brincar no parque. Pronto, são alguns... aqueles dois são famosos, eu não, eu meti ali só para vocês rirem um bocadinho. Mas pronto, eu estava aqui a dizer que eles são ciganos, e eles fizeram parte de vocês, e ainda hoje fazem. Se não fosse o Elvis Presley, não fosse o Charlie Chaplin, não ouvia se calhar uma música tão difundida, nem o teatro, ou o cinema tão difundido. Por isso, eles são ciganos, e aquele rapaz do meio também é cigano. Bem, para acabar, vou-vos dar uma ilustração muito, 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 muito bonita. Havia um homem que estava na praia, e quando vinham as ondas, as estrelas do mar faziam para a terra, e as estrelas do mar morrem se não estiverem dentro de água. E aquele homem o que é que fazia? Imaginem, vinha uma onda, e sem estrelas do mar, vinham para a terra. E o que aquele homem fazia era muito rapidamente apanhava as que pudesse, antes de vir a outra onda, e metia as estrelas no mar dentro de água. Um homem olhou para aquilo e disse assim, isto és maluco, o que é que tu queres inverter, meu? O que é que tu queres fazer? E ele disse, epá, não posso salvar todas, mas aquelas que eu puder salvar, eu salvo. O que eu vos quero dizer com isto é, epá, aqueles que vocês puderem inverter, inverter, inverter. Se precisarem da minha ajuda, eu estou cá. Mas, por favor, façam como este homem, enquanto não vinha a onda, ele metia lá as estrelas do mar para que elas fossem salvas. E eu estou aqui a pedir-vos ajuda mais uma vez, como aquele que tem graça para captar as vontades, para vocês nos ajudarem. Bem, penso que foi esclarecido e que disse tudo. Não tenho mais nada a dizer. Penso que vocês riram, se não sei o quê. E pronto. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.